Pessoal, conforme as adaptações de cinema e de televisão começam a ser feitas, é muito comum que os atores escolhidos por vezes sejam bem diferentes da versão original. É claro, tem aqueles casos em que o ator parece que saiu diretamente dos quadrinhos, né? Por exemplo, Tony Stark, o Jota Jonah Jameson, mas também tem aqueles cuja aparência física não tem nada a ver com o personagem original, mas que se encaixam perfeitamente para as adaptações, tanto para as telonas quanto para as telinhas. E é desses casos que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Saulo Ferreira. Muito obrigado por estar aqui no Conversa de Nerd. Inclusive, se você é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever no canal. A gente está com a nossa meta aí de 500 inscritos. Toda semana tem vídeo novo, conteúdo nerd, filmes, séries, quadrinhos, jogos, notícias desse mundo todo. Muita coisa legal para vocês. Então se inscreve aí, dá uma força para a gente. Sem mais delongas, bora para a nossa lista. Número 1, Nick Fury. Desde a sua criação, o Nick Fury foi um personagem branco. Nos quadrinhos e também em algumas versões para televisão e animações. Porém, nas versões mais recentes, o personagem mudou de etnia. E passou a ser então um personagem negro. E é uma curiosidade que essa versão negra foi inspirada no Samuel L. Jackson. Então quando eles foram adaptar o personagem para o cinema, lá no primeiro Homem de Ferro de 2008, eles optaram por trazer o próprio Samuel L. Jackson. Em quem a versão nova dos quadrinhos tinha sido inspirada. E claro, nada mais justo chamar o Samuel L. Jackson, porque ele foi a inspiração para essa versão nova. E também porque o cara é fera demais. Caiu como uma luva, dominou o papel e está aí até hoje, sendo o nosso Nick Fury dos cinemas. Número 2, Perry White. Perry White é o chefe do Clark Kent, Superman. Nos quadrinhos ele sempre foi branco e também em outras adaptações que a gente já tinha visto nos filmes e séries do Superman. Mas em 2013 o ator Laurence Fishburne foi escalado para interpretá-lo. Sendo aí a primeira mudança de etnia do universo compartilhado da DC. Inclusive eu até achei estranho depois ele fazer o papel de Golias lá no Homem-Formiga e Vespa. Mas tudo bem, tem cachê que mal que tem, não é verdade? Mas o ator Laurence Fishburne é um cara veterano, manda muito bem, é o Morpheu. Então ele também cumpriu seu dever no papel de Perry White. Número 3, Estelar. Galera, quando a atriz Anna Diop foi escalada para fazer a Estelar na série dos Titãs, muita gente, mas muita gente achou ruim. Olha, até poderia ser compreensível falar que era muito diferente dos quadrinhos, mas... Nossa, estralou aqui. Mas a personagem dos quadrinhos não é nem negra nem branca, ela é laranja. Então poderiam colocar uma atriz de qualquer etnia que estava tudo certo, contanto que pintassem ela de laranja. Assim como aconteceu no caso da Gamora, a atriz é negra, mas ela tem a maquiagem verde porque a personagem é verde. Na série, porém, a Estelar só fica laranja quando ela está naquele nível super forte dos poderes dela. Mas galera, o que a gente tem que analisar é o seguinte. Ela é uma alienígena, então tanto faz a cor. Se ela ficasse laranja o tempo inteiro ia ser legal também, né? Assim como é a Gamora e assim como a personagem é nos quadrinhos. Mas a gente também tem que pensar que seria um gasto gigante e é uma série de televisão. Seria um gasto altíssimo ficar mantendo a personagem acesa, laranja, e talvez ficasse meio desagradável aos olhos, né? Uma atriz totalmente pintada, se a pintura não fosse no nível da Mística ou da própria Gamora. Mas enfim, optaram por esse caminho. Eu acho que o problema da Estelar mesmo, pelo menos na primeira temporada, foi o figurino. Aquele figurino de dançaria nos anos 70, pra mim, não combinou. Eu acho que a cor do cabelo também ficou parecendo um pouquinho cosplay. Mas essas são coisas que não são culpa da atriz, galera. E sim da produção. A atriz cumpriu seu papel e encarnou a Lia Estelar sem problema nenhum. Tudo certo. Número 4. Aleta. A personagem Aleta, de Guardiões da Galáxia, embora tenha muito mais destaque nos quadrinhos, apareceu, só um pouquinho, lá em Guardiões da Galáxia, volume 2. Mas a diferença é a seguinte, nos quadrinhos a personagem é loira. E no filme ela foi interpretada pela atriz Michelle Yeoh, que é asiática. Então é bem diferente, mas cumpriu seu papel ali, por mais que tenha sido minúsculo. Aliás, essa é uma atriz ótima, bem famosa em Hollywood, você já deve conhecê-la de outros filmes. Então eu acho que nos próximos filmes ela devia ter mais destaque. Número 5. Mulher Gato. Depois que The Batman começou a ser oficialmente produzido, a atriz Zoe Kravitz foi escalada para ser a Mulher Gato. E ela entra aqui na nossa lista porque a Celina Kyle, a Mulher Gato, sempre foi branca nos quadrinhos. E a Zoe Kravitz é afro-americana, né? Ela é negra. Mas vale aqui mencionar que ela não foi a primeira atriz negra a interpretar a personagem. E não, não tô falando da Halle Berry naquele filme terrível. Estou falando da série dos anos 60, pois é. A atriz Urfa Kitts foi a primeira afro-americana a interpretar a vilã. Uma curiosidade é que ela, além de atriz, era cantora também. Se você pesquisar o nome dela aí, você vai encontrar ela cantando vários shows, apresentações. Bem maneiro. Número 6. Comissário Gordon. E ainda que no universo de The Batman, nós vamos ter o grande Comissário Gordon interpretado pelo grande Jeffrey Wright. Nos quadrinhos o personagem sempre foi branco também e ruivo. Mas agora será interpretado por Jeffrey Wright. E eu acho que ele vai mandar muito bem também. E já dá pra teorizar o seguinte. Se eles começarem a expandir esse universo no futuro e trouxerem uma Batgirl da Barbara Gordon, que é filha do Comissário Gordon, a Batgirl também será afro-americana negra. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí também. E claro, se você é novo por aqui, te lembro, não vá embora sem se inscrever. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho